Vamos observar aqui os resultados da Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos referentes a 30 de 6 de 2024, 2T24. Vamos começar aqui pela base anual 2T23 para o 2T24. A receita subiu 28,2% de 1.468.000 para 1.883.000. Resultado, o lucro bruto cresceu 28,7%, o lucro operacional 11,2% a mais. Resultado antes dos tributos sobre o lucro, crescimento 53,1% e o lucro do período cresceu 32,1% de 106.601 para 140.846. A margem bruta subiu um pouquinho aqui, 0,17 pp, 45,49% para 45,66%. Margem operacional redução de 4,73 pontos percentuais, vamos ver as despesas. E a margem líquida subiu 0,22 pp, passou de 7,26% para 7,48%. Números bons aqui, apenas detalhe em relação à redução aqui na margem operacional, vamos ver detalhes, a DRI é resumida aí nas despesas. Vamos ver agora aqui na base sequencial trimestral, 1T24 para 2T24. A receita subiu 9,1% de 1.726.000 para 1.883.000. Resultado bruto subiu 7,1%, porém temos alguns pontos negativos aqui, já observando. Resultado operacional caiu 9,2%, resultado antes dos tributos sobre o lucro, menos 29% e o lucro caiu 23% de 183.000 para 140.846. Margem bruta, menos 0,86 pp, margem operacional, menos 6,22 pp e a margem líquida, menos 3,12 pp. Então aqui são pontos de observação aí, vamos ver detalhes da RE resumida aí, questão dos custos, despesas e despesas financeiras, né? Vamos ver alguns detalhes aqui então, do 2T23 para o 2T24, a receita subiu 28,2% e os custos aumentaram 27,8%. Como isso fechou aqui, um resultado lucro bruto 28,7% maior de 668.274 para 859.934, um ganho de 191.659. As despesas, receitas operacionais, saldo negativo de despesas aumentaram bastante, em 92% a mais, de menos 144.695 para menos 277.799. Como isso fechou aqui, um resultado lucro operacional 11,2% maior de 523.579 para 582.135. Adicionando aqui, resultado financeiro líquido, despesas financeiras elevadas, hein? De menos 409.563 para menos 407.592, redução aqui de 0,5%, porém ainda assim, bastante elevada aqui, hein? Despesas financeiras consumindo bastante aí do lucro operacional, hein? Fechou aqui um resultado antes dos tributos sobre o lucro, 53,1% maior de 114.000 para 174.543, com o imposto de renda e contribuição social. Fechou 2T23 com lucro de 106.601, também atribuído aos sócios, para 140.846. Um ganho de 32,1%, observando aqui pela base anual, ok? Mas temos aqui alguns detalhes do 2T24, que em comparação aí, na base sequencial aqui, alguns pontos não foram muito bons aqui, na minha opinião, hein? Com as variações negativas aqui, a redução nas margens. Vamos ver alguns detalhes aqui, indicadores. Lucro por ação, 2T24, 13 centavos. Receita, últimos 12 meses, 6.543.000, com um lucro aqui de 635.000, últimos 12 meses, e a margem 9,7%. Lucro por ação, últimos 12 meses, 58 centavos. Valor da ação, utilizado para os cálculos, R$ 8,14, e o PL está em 14,15. Na minha opinião, aí um PL mais interessante, mais seguro para os padrões atuais da economia, e os temores globais aí, né? E os juros americanos, o mercado na expectativa da queda nos juros americanos, estão, na minha opinião, um PL mais interessante, aí estaria perto de 10, abaixo de 10, hein? PSR 1,37. PSR, ok, não está elevado aí o valor das ações em relação às receitas da empresa, porém o PSR aí perto de 1, estaria melhor também, né? PVP 1,79, estamos pagando aqui, ó, R$ 8,14 por uma ação que vale R$ 4,55, de acordo com o valor patrimonial por ação. Então, múltiplo aqui, PVP, é 1,79, estamos pagando 78,9% a mais. A ação não está com desconto. Retorno sobre o patrimônio líquido, 12,6%, um retorno é mais interessante, estaria em torno de 15%, acima de 15%. Patrimônio líquido, variação positiva aqui, de 1T24 para o 2T24, 133.649. Capital social realizado, número de ações não alteração aqui, de 1T24 para o 2T24. Valores de mercado, R$ 8,989 mil, com dividendos de 3,6% nos últimos 12 meses. Alavancagem, considerando uma dívida de R$ 11,108 mil e um resultado operacional nos últimos 12 meses de R$ 2,241 mil, está em cinco vezes aqui, na minha opinião, um pouquinho elevado aí. Pelo patrimônio líquido, está em 221,1%, considerando uma dívida líquida de R$ 11,108 mil, com um patrimônio líquido de R$ 5,023 mil. Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024, valendo R$ 9,41, com base na cotação R$ 8,14, uma queda de R$ 1,27, ou menos 13,5%. Um ano antes, valiam R$ 11,66, uma queda de R$ 3,52, ou menos 30,2%. E elas perderam 12,4% em 2023, ou menos R$ 1,43. Começaram em 2023, valendo R$ 11,50, e fecharam em R$ 10,07. Vamos ver o gráfico aqui, no comecinho do ano aqui, no comecinho 2024, 2 de janeiro, anos R$ 9,41. Foi corrigindo aqui, vamos ver aqui as mínimas do ano, lá nos R$ 6,90 aqui novamente. Passou a subir aqui, mercado aí animado em julho, porém correção agora aqui no momento. Bem, vamos ver aqui mais alguns números, para finalizar aqui, do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 12,7% de R$ 1,682.000 para R$ 1,468.000. E o lucro caiu 37%, de R$ 169.126 para R$ 106.601, margem aqui, 10,1% para 7,3%. Aqui no 3T23, a receita subiu um pouquinho, 0,9% para R$ 1,481.000, e o lucro subiu 8,6% para R$ 115.800. No 4T23, a receita caiu 1,9% para R$ 1,452.000, e o lucro R$ 195.431, alta de 68,8%. Aqui no 1T24, a receita subiu 18,8% para R$ 1,726.000, e o lucro reduziu 6,4% para R$ 183.000. Aqui já observamos 2T24, vamos ver, semestre aqui fechado já, agora 2024, primeiro semestre, vamos ver aqui então. Do 1S2023 para 2S2023, a receita caiu 6,9% de R$ 3.151.000 para R$ 2.934.000, e o lucro subiu 12,9% de R$ 275.727 para R$ 311.231.000. E aqui 8,7% para 10,6%. Aqui para o 1S2024, a receita subiu 23% para R$ 3.609.000, e o lucro subiu 4,1% para R$ 323.862.000. Comparando aqui semestres iguais, 1S2023 para 1S2024, a receita passou de R$ 3.151.000 para R$ 3.609.000, E o lucro subiu de R$ 275.727.000 para R$ 323.862.000. Está bonitinho o gráfico aqui, apesar do deslize que nós observamos aqui na base trimestral, sequencial aqui, não é que os números estejam ruins, que essas variações negativas podem desagradar ou assustar um pouco o mercado. com mais nas condições atuais da economia global. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.